Olá, tudo bem? Acompanhe as notícias do Poder Legislativo de Marília agora no Jornal da Câmara. Veja como foi a primeira sessão depois do recesso parlamentar. Vereadora professora Daniela solicita brinquedos adaptados. Com a iniciativa do presidente Marcos Rezende, crianças de Marília terão aulas de tênis de mesa de graça. E sobre saúde, você vai ficar atualizado sobre o coronavírus em uma reportagem especial em parceria com a TV Brasil. Foi realizada essa semana a primeira sessão depois do recesso parlamentar. Sete projetos foram colocados em pauta, todos já conclusos para a votação. Veja o que foi aprovado. O primeiro projeto de autoria do vereador-delegado Wilson Damasceno previa uma modificação no Código de Obras e Edificações do município, fixando em até sete dias úteis o prazo para aprovação de projetos. O vereador pediu vistas e adiou a votação. Pelo adiamento da discussão e votação desse projeto PLC 23-2019 e a sua reinclusão na pauta após duas sessões, a fim de melhor adequar o texto. Do presidente da Câmara, Marcos Rezende, foi aprovado o projeto determinando a fixação de placa com o número do telefone do Conselho Tutelar de Marília nos estabelecimentos de ensino público e privado. Foi aprovado também o projeto de lei do vereador Cícero do Ceasa, instituindo a campanha de orientação aos pais sobre primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos pelos hospitais e maternidades da rede pública e privada de saúde. Do vereador Maurício Roberto, foi aprovado o projeto de lei denominando o Praça Antônio Carlos Miranda Caires, área de lazer entre as ruas Emaús e Galileia, no bairro Jardim Flora Rica. Da vereadora professora Daniela, foi aprovado o projeto de lei denominando a doutora Cristiane Marques Camargo Garcia, a unidade de saúde da família que fica na rua Ernesto Peterson, no bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro. Do vereador Albuquerque, o projeto incluiu no calendário oficial do município o dezembro Faixa Preta, dedicado à conscientização e popularização das artes marciais. O projeto foi aprovado só em primeira discussão e volta a pauta em sessão para a votação final. E o último projeto era da mesa da Câmara, prevendo modificações no regimento interno, mas também foi adiado com pedido de vista. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, falou do trabalho do Legislativo para este ano. 2019 já foi um ano extremamente produtivo da Casa de Leis, que tem sido protagonista, tem governado junto, tem apresentado as demandas de forma totalmente independente, e essa Casa manterá essa postura de independência do Poder Executivo, mas dialogando com o Poder Executivo, mantendo essa harmonia para que nós possamos produzir resultados que sejam eficientes para a nossa cidade, para as pessoas, principalmente, que mais precisam. Portanto, eu acredito muito no Poder Executivo da nossa cidade, na dedicação dos vereadores, nas pautas que trazem e complementam a nossa sessão, nos projetos de leis que são discutidos, sempre buscando trazer matérias que venham de encontro aquilo que a comunidade busca para melhorar uma cidade. Nós vivemos na mesma cidade e temos que, juntos, buscar alternativas para que a gente melhore a qualidade de vida. A vereadora professora Daniela foi até a cidade de Bauru conhecer um projeto que oferece brinquedos adaptados a crianças com deficiência. Em Bauru, os brinquedos foram instalados numa praça ao ar livre e podem ser utilizados até com cadeiras de rodas. A vereadora professora Daniela encaminhou à prefeitura um pedido para que o projeto seja implantado em Marília também, garantindo acessibilidade e lazer às crianças. Entre os brinquedos adaptados tem balanço, carrossel, gangorra. Vamos buscar mais informações a respeito de uma praça acessível às crianças com necessidades especiais. Os lugares que nós percorremos, para que essas praças realmente recebam esses playgrounds acessíveis às crianças com essas necessidades especiais. No caso, com as deficiências aqui. Então, assim, eu já me contentaria se realmente, pelo menos em uma praça hoje da nossa cidade, eu peço que tenham esses brinquedos em todas as praças, mas eu acredito que seria demais solicitarmos isso, visto que a gente acabou de debater, né? Então, assim, eu vejo que é uma atribuição do poder público garantir essa lei que assegure para essas crianças o ato de brincar, o divertimento, o lazer, enfim. E aqui, falando na cidade de Bauru, deu muito certo, não só para as crianças, mas a felicidade que esses pais ficaram em relação a ter essa garantia prevista em lei, para que os filhos com essa deficiência possam ser iguais, pelo menos no ato de brincar. Eu vou ler aqui o que diz a Lei 13.146, de 2015. Ela estabelece que a igualdade de oportunidades e acessibilidade são direitos garantidos, que devem ser efetivados continuamente mediante políticas públicas que evidenciem práticas de real inclusão. Nesse sentido, compete ao poder público, dentro de suas atribuições, buscar a superação de barreiras e garantir que a acessibilidade se torne uma realidade de todas as dimensões do cotidiano. Dentro desse escopo, considerando que o lazer e o divertimento se constituem como partes inerentes da condição e do desenvolvimento humano, faz-se importante que o poder público lance um olhar atento à especificidade das crianças portadoras de necessidades especiais. Elias assegure, nos termos desta lei, espaços adaptados e seguros para a interação, o divertimento e o desenvolvimento do ato de brincar. Tão necessários à infância dessas crianças. Então, eu clamo aqui, já reuni, estou reunindo, na verdade, pessoas para protocolarmos esse requerimento na mão do prefeito Daniel, juntamente com algumas crianças com necessidades especiais, no caso das deficiências físicas e entre outras deficiências, para que o prefeito tenha esse olhar e que pelo menos uma praça, uma da nossa cidade, seja modelo como está sendo lá na cidade de Bauru. E no esporte, com a iniciativa do presidente Marcos Rezende, crianças de Marília terão aulas de tênis de mesa de graça. Alunos da Rede Municipal e Estadual de Educação de Marília poderão praticar e treinar tênis de mesa de graça. O esporte será incentivado em todas as escolas públicas. A iniciativa foi do presidente da Câmara, Marcos Rezende. Eu participei agora em janeiro, na abertura da 27ª Clínica de Tênis de Mesa, que o professor Nelson Machado realizou na nossa cidade. E tive uma conversa com o doutor Rafael Montoro, que é o presidente da APM. E quando fui fazer essa conversa, constatei que na APM existia um espaço subutilizado. E ele se colocou à disposição de fazer um convênio com o município e utilizar aquele espaço para aperfeiçoar o tênis de mesa. Bom, nós temos aqui um profissional da estipe do professor Nelson Machado. O livro lançado, com conhecimento especializado a nível nacional, um profissional com respeito a nível nacional. Por que não utilizarmos todos esses predicados e favorecer as nossas crianças? Então, o prefeito Daniel topou assinar esse convênio, essa cooperação com a APM. E o professor Nelson Machado irá fazer no contraturno, junto com os professores da rede, que vão diagnosticar aquelas crianças que têm aptidão para o tênis de mesa. E o professor Nelson Machado fará essas clínicas treinando melhor. E nós poderemos, quem sabe, ter atletas de tênis de mesa muito mais capacitados na nossa cidade. O programa de treinamento em tênis de mesa será uma parceria entre a Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, da Associação Paulista de Medicina, que se deu espaço para as aulas, e do professor Nelson Machado, há 30 anos especialista e referência internacional na modalidade esportiva. Na Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, era dele a missão de encontrar talentos. É o que vai fazer agora em Marília. Nós já desenvolvemos por 10 anos esse trabalho na Seleção Brasileira e por 4 anos eu fui coordenador de talentos olímpicos do Brasil. Então, muitos atletas surgiram desse projeto, dessa detecção de talentos. Nós desenvolvemos um estudo, um know-how, nós desenvolvemos avaliações para detectar talentos. Então, vou citar como exemplo a Bruna Takarra, chama-me de Zatulista de São Gaetano do Sul, que treinou comigo por 4 anos. Ela surgiu desse projeto que eu coordenei na Confederação Brasileira. Ela jogou com 15 anos os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O ano passado, com 17 anos, ela disputou os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, e conquistou 4 medalhas. Além dela ter sido campeã mundial infantil, hoje ela está entre as 40 melhores do mundo. Então, ela surgiu desse projeto de talentos. Eu estou muito feliz em poder desenvolver essa nossa metodologia aqui agora para os alunos da Rede Pública de Marília. Então, eu estou muito feliz. Em Marília, o treinamento de graça será para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. As aulas serão oferecidas no período em que o aluno não estiver na escola. A atividade será na sede da Associação Paulista de Medicina, que cedeu espaço para o incentivo ao esporte. Agora, nós estamos na fase de planejamento. Nós já sabemos que nas EMEFs, nas escolas municipais de Marília, são 8 mil alunos. E agora nós estamos desenvolvendo, eu estudo, quantos alunos nós temos na rede estadual. Cada aluno, eles vão receber uma carta, um convite para ir conhecer o centro de treinamento da PM Marília. E lá, através desses testes que nós desenvolvemos, nós vamos aplicar. E aí, aquele aluno com aptidão e realmente o talento para essa modalidade com o tênis de mesa, eles vão ser convidados para fazer parte desses treinamentos. São 6 turmas com 10 alunos em cada turma. Então, são 60 alunos. É um esporte muito completo. E ele traz o benefício da coordenação motora grossa, fina, para escrever, concentração. É comprovado, né? Então, tem muitos benefícios aí do tênis de mesa. Além da parte mental e física. A parceria foi fechada durante uma reunião no gabinete do prefeito Daniel Alonso, com as participações do representante da Associação Paulista de Medicina, Alexandre Mariano, o presidente da Câmara, Marcos Rezende, o técnico, Nelson Machado, e com o secretário municipal da Educação, Helter Bock. É uma oportunidade, sim, de nós qualificarmos as nossas crianças, de entendermos as aptidões de cada um, porque tem um que tem aptidão para o vôlei, para o basquete, para o tênis de mesa, para o handball, para o softball, o beisebol e mariga, hoje, é destaque a nível nacional. Eu acho que é uma ideia super interessante. Eu só tenho que agradecer ao doutor José Rafael Montoro, lá da APM, agradecer ao professor Nelson Machado, que tem essa disposição, que está no coração dele fazer esse trabalho, e o prefeito Daniel, que entendeu prontamente e determinou que fosse assinado esse termo de cooperação. E agradecer também ao secretário da Educação, Helter Bock, e ao secretário de Esporte, Eduardo Nascimento, que também puderam dar a contribuição para que viabilizasse esse projeto. É possível descobrir talentos em Marília? Nós já tivemos três, quatro gerações de atletas muito fortes na cidade. Eu posso citar aqui o Tiago Takayama, que com 17 anos disputou o Campeonato Mundial Adulto, em Osaka, no Japão. Lívia Mizubuchi, que começou com cinco, seis anos de idade, e chegou a ser campeã paulista, brasileiro, sul-americano, latino-americano. Dois alunos muito bons de escola pública, que é o Bento de Abreu, o Matheus Navarro e a Thaisa Ângeli, integrante de seleção brasileira. Então, nós sabemos que com esse apoio do prefeito, presidente da Câmara, secretário de Esportes, secretário da Educação, nós sabemos que grandes talentos surgirão novamente para o tênis de mesa de Marília. Agora a gente fala de saúde. A TV Câmara vai exibir uma reportagem especial para você se atualizar com relação ao coronavírus. O Senado Federal aprovou um projeto de lei com medidas a serem tomadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência provocada pelo novo coronavírus. A reportagem é em parceria com a TV Brasil. O projeto foi aprovado pelos senadores em regime de urgência, sem alterações em relação ao texto que saiu aqui da Câmara. Foi uma votação simbólica, sem contagem de votos e com consenso de todos os parlamentares. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que foi importante o empenho do Congresso para aprovar essa matéria em dois dias. Esse projeto facilita a repatriação de brasileiros que estão na China e também prevê medidas sanitárias de proteção contra o coronavírus. Entre outros pontos, obriga a realização de exames médicos, testes laboratoriais e também vacinação. Garante o tratamento gratuito aos pacientes que estiverem em quarentena. Fala ali em restrição de entrada e saída no país por rodovias, portos e aeroportos e autoriza de maneira excepcional a importação de produtos sem registro na Anvisa. E as duas aeronaves da FAB que foram cedidas pelo governo federal partiram de Brasília rumo à China e a missão é trazer de volta os brasileiros que estão na região mais afetada pelo coronavírus. Os aviões decolaram da base aérea de Brasília por volta do meio-dia, cada um com capacidade para 30 pessoas. Uma equipe da TV Brasil foi junto para registrar a missão de resgate e também ficará de quarentena em Anápolis. Além da tripulação, nós temos em cada avião seis médicos nossos e um médico do Ministério da Saúde. Esses sete médicos fazem o revezamento a cada três horas utilizando esse equipamento, essa máscara, que é o padrão 95, que é então de uma atividade hospitalar mais efetiva para que possam ter contato em voo com os nossos passageiros. É um voo longo. O itinerário prevê pelo menos quatro escalas para reabastecimento na ida e na volta. Las Palmas, na Espanha, Varsóvia, na Polônia, em Uruqui, na China. Os aviões chegam na sexta-feira e no mesmo dia retornam para o Brasil com previsão de desembarque no sábado na base aérea de Anápolis, em Goiás. Segundo o Ministério da Defesa, 34 pessoas vão deixar a China. Sete são crianças e quatro são chineses familiares desses brasileiros. Assim que chegarem ao Brasil, passarão imediatamente para um regime de isolamento por 18 dias. Inclusive, o nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá. Caiu de 13 para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Outros 21 foram descartados. Rio de Janeiro e Santa Catarina têm um caso suspeito. No Rio Grande do Sul, cinco casos estão sendo investigados. E em São Paulo, há quatro em análise. Mesmo sem casos confirmados do coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde está se preparando para contratar mil leitos extras de UTI em todo o país. E para comprar cerca de 140 milhões de reais em produtos de proteção individual, como máscaras, luvas e óculos. Tudo para equipar o Sistema Único de Saúde. Nós vamos pedir para que os hospitais de referência se preparem para esta ampliação, mas a ampliação só vai ocorrer de acordo com a evolução da doença. Em visita à Câmara dos Deputados, o Ministro da Saúde disse que vai enviar ao Congresso Nacional, na semana que vem, um novo projeto sobre emergência de saúde. O objetivo é estabelecer uma política ampla de combate a epidemias. Nesta terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece os procedimentos que podem ser adotados em caso de emergência de saúde pública por conta do coronavírus. O presidente Rodrigo Maia, muito solícito com os parlamentares, uma reunião de líderes, reconheceram a urgência e votaram praticamente sem crítica ao projeto. Em Porto Alegre, unidades de saúde e pronto-atendimentos estão preparados para fazer a assistência inicial. O Grupo Hospitalar Conceição preparou um plano de contingência baseado em situações anteriores, como a epidemia de gripe A em 2009. A primeira coisa, isolar o paciente para que ele não transmita mais, colocar uma máscara e levá-lo para um ambiente isolado para atendimento. As equipes estarão preparadas para fazer os exames adequados e as pessoas atendidas vão ter um destino de acordo com o seu quadro clínico. Os quadros leves serão recomendados, será recomendado que fique em casa, cumprindo isolamento que será monitorado pela Secretaria da Saúde e por nós. Os casos graves ficam internados no hospital em total isolamento. Esta é a sala de isolamento da emergência do Hospital Conceição. Ela é usada atualmente para atender pacientes em estado grave e está pronta agora para atendimento de casos de coronavírus, se necessário. Aqui no estado, quatro pacientes estão em análise, em Canoas, Morro Reuter e Novo Hamburgo. O país está preparado, o estado está preparado, através da vigilância sanitária, o hospital está preparado. O que as pessoas precisam lembrar é que não basta estar com sintomas respiratórios para quem sabe ter coronavírus. Não, coronavírus é um vírus que está lá na China e que para chegar até aqui tem que chegar através de alguém doente, uma pessoa com sintomas respiratórios vindo da China ou tendo estado em contato com alguém que esteve na China. Especialistas em investigações clínicas e pesquisadores vão debater linhas de pesquisa para a produção de remédios e vacinas contra o coronavírus. Apesar da epidemia ter se espalhado, o representante da OMS na China, Gauden Galea, afirmou em entrevista a uma rádio local hoje que o número de mortes por causa do vírus foi menor que o esperado. Cerca de 3.600 pessoas que viajam no navio World Dream entraram em quarentena por duas semanas no porto de Hong Kong por causa do coronavírus. O governo da província chinesa realizou exames para detectar contaminação nos passageiros e na tripulação e disse que as medidas são necessárias, já que três chineses que estavam a bordo há duas semanas estavam com o vírus. Outro transatlântico com milhares de pessoas também entrou em quarentena no Japão no início da semana. Essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Continue informado sobre o Legislativo, acompanhando a programação da TV também nas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.